Música Eu busco a saída, mas vai dar certo Eu sem te procurar, tá lá no meu sentimento E que a sua falta, tá me matando por dentro Que sem você aqui, tudo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te enganar Só pensando comigo Aonde está você? Vem que eu te enganar Só pensando comigo Só pensando comigo Para onde está você? Vem que eu te enganar Só pensando comigo Eu sem te procurar Vai lá no meu sentimento E que a sua falta, tá me matando por dentro Que sem você aqui, tudo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te enganar Vem que eu te enganar Aonde está você? Vem que eu te enganar E que eu te enganar E que eu te enganar E que eu te enganar Aonde está você? E que eu te enganar Então fui! Que eu te enganar E 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 que eu te enganar O que é isso? Maravilhoso, prefeito de ponto dos volantes, Leandro Santana, nosso muito obrigado aí de coração pelo contrato, prazer se usarmos aqui nesse evento super tradicional, viu? Abração também pro William, William, três entretenimentos, sonorização, meu parceiro Chaves. Muito obrigado a cada um de vocês por esse carinho, por minha presença, prefeito Leandro, obrigado, tamo junto, viu? E essa que eu sei que vocês também conhecem, pra continuar ficando lindo, quem conhece que anda com a gente, fechado? Chaves. 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 Você vai dançar O piseiro tá falando e não pode parar Caçada rosa é assim Segundo caminho é o que você rola pra mim Você dança assim comigo Vai Vai dar comigo pra bater Só eu e você Vai dançar assim pra mim Você joga no passe Vamos juntas O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Você joga no passe Vamos juntos O piseiro vai bombar Moço Você joga no passe Você vai dançar O piseiro dá glaube Em uma��a de vara Caçada rosa é assim Segundo caminho é o que você rola pra mim Você dança assim comigo Vem de lágrima te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar sim pra mim Se joga no passe Vamos juntas Já vem cá E fizeram a papai Vamos cantar, vai! Vai dançar sim pra mim Se joga no passe, vai! Vai dançar sim pra mim Se joga no passe Vamos juntas Já vem cá E fizeram a papai Vamos lá, vamos cantar, vai! Vamos lá, vamos cantar! Vai dançar sim pra mim Se joga no passe Vamos juntas Já vem cá O piseiro vai voar Vai dançar sim pra mim Se joga no passe Vamos juntas Já vem cá O piseiro vai voar Ah! Uh! Uh! Jumpe piseiro vai voar Ah! Jumpe piseiro vai voar Jumpe piseiro vai voar Jumpe piseiro vai voar Jumpe piseiro vai voar Mulher e ciumentra é um problema sério Homem tem que ter hora pra chegar em casa, viu? Bora, migazinho Eu tava lá na vida, jogando tudo o futebol Bahia, partida e paracô Jogo puro, desempatida e morô E eu esqueci de avisar o meu amor Cheguei em casa, olhei pra lá na mente Vem tá ferada Falei pra ela, meu amor Foi a partida que empatou Eu vi quebrando Eu vi quebrando Que papo é esse, Tejona? Nem vem com esse papo de partida Que empatou esse lance não cola Sente de longe o cheiro de rapariga E você tava jogando E você que apoia a pau Nem vem com esse papo de partida Que empatou esse lance não cola Sente de longe o cheiro de rapariga em você E eu já sei que foi a bola Tô ligado, Tejona Teve um momento Que eu chutei a bola, bateu um trave Eu sei que foi a trave E quem bateu, viu, Tejona? Só depois da metade do dia de jogo Depois? É, metade do dia Aí veio aquele cruzamento Aí foi o gol de tabela Eu tava lá no filme, jogando futebol Aí a partida empatou Jogo duro, desde a partida e morou E eu esqueci de alzar, meu amor Cheguei em casa A mulher tava mal, nem te rir Feita um fera Falei pra ela, meu amor Foi a partida que matou Do Big Brown Do Big Brown Sentei de longe o cheiro de rapariga em você Tava jogando, eu já sei que foi a bola Me vem com ele, papo de partida E quem bateu, esse lance não cola Sentei de longe o cheiro de rapariga em você Tava jogando, eu já sei que foi a bola Me vem com ele, papo de partida E quem bateu, esse lance não cola Sentei de longe o cheiro de rapariga em você E eu já sei que foi a bola Tô ligado, viu? Isso é coisa na sua cabeça Com certeza tem coisa na minha cabeça, Tejão Show Vai fazer o Jalo Vai, 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 Tejão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quando o seu olhar cruzou no meu olhar Tô quis me envolver pra não me apersonar Me apersonar Feche minha cabeça Fiz o caminho só pra te ativar O que eu queria mesmo era me entregar Me entregar Quero todo seu amor Quando eu vi foi logo Eu peguei o logo Quero zero, zero, logo Quero ter você Eu peguei o que rolou Você é meu de amor Quero ter você Eu peguei o que rolou Você é meu de amor Você é meu de amor 3,5,5,5,5,5,5,4,5,5,6,6,6,7,7,8,9,9,7,7,7,8,9,0,7,8,0,7,7,8,0,1,7,8,9,8,1,7,7,8,6,7,8,0,7,7,0,7,8 Me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charme só pra te abraçar O que eu queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto o seu amor Quando eu vim, foi lá Me entreguei no lor Quero ser Agora vocês cantando juntinho, vai! Quero ter... Isso! Poesina de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que eu vou Poesina de amor Poesina de amor O clima que eu amo O clima que eu fiz O clima que eu fiz O clima que eu fiz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Minha vida é de amor Diz esse piseiro que eu vou cruzar E vouafar que erro por você Que eu amo você Eu acho que você nasceu pra mim E só sentirei quando eu te vi que era amor Já deu vontade de te chamar Pra fazer o lado do meu amor Fala comigo E tinha cinza do que ilumina O desenho era o seu sorriso Fiz esse piseiro pra você usar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Fiz esse piseiro pra você usar E mostrar que eu amo você Que eu amo você Eu é o seu sorriso Eu sempre aguento a sua mão E usar que erro não por você Que eu amo você Desde esse desejo que você não sabe E usar que erro não por você Que eu amo você Não pidei não pra chorar Eu acho que você é seu prazer E se sentirei quando eu te vi que era amor Eu deve te chamar Vem fazer logo comigo Vem fazer logo comigo E te ensina o que ilumina o meu dia É seu sorriso Desde esse desejo que você não sabe E usar que erro não por você Que eu amo você Desde esse desejo que você não sabe E usar que erro não por você Que eu amo você Eu quero que venha a sua mão E te chamei pra pizza praça E susto o rei Bem baixinho não sei o rei E fazer logo comigo E logo comigo E se sentirei quando eu te vi que era amor E se sentirei quando eu te vi que era amor Ou você Que eu amo você Desde esse desejo que você não sabe E usar que erro não por você Que eu amo você Que algo de olhar não por você Aparece lá 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 Aparece lá